salve salve rapaziada vamos para mais um vídeozinho de dicas hoje manchester aqui tudo tranquilo com vocês vou falar para vocês aqui sobre proficiências rapaziada vamos começar aqui uma dica que eu vejo pouca gente falando para você economizar um pouquinho na hora de você liberar suas proficiências beleza vem aqui no variante tem um variante normal né o que é o nível variante com exceção do número do primeiro variante que está direito aqui do utron esquece isso tudo que a gente falar esse aqui não conta tá qualquer outro variante que você tiver você vem aqui no clássico aperta quem vê recompensas para você se ligar em uma coisa tem um núcleo de proficiência de pedra esse núcleo ele custa 135 unidades então assim só por você concluir o variante não precisa explorar concluir na dificuldade mais fácil que tem vou abrir aqui com qualquer equipe que só para gente ver olha o nível de dificuldade que tem rapaziada coloca isso aqui no auto play que você vai fazendo isso aqui sem nem perder tempo e com isso você vai ganhar 135 unidades você vai economizar 135 unidades perdão é por você concluir só mais uma dica mais importante também é não gasta refil nisso aqui não sei que você tenha refil sobrando no estoque porque senão não é lógico você gastar refil que custa unidade para você ganhar um núcleo de pedra para você economizar unidade beleza mais uma coisinha cada vez que você concluir uma missão dessa você vai ganhar unidades então por exemplo 5 unidades aqui mais cinco do outro no final das contas cada variante que você concluir no nível mais fácil você vai ganhar aí vai economizar um núcleo de pedra 135 nesse aqui por exemplo e você tem seis fases que você ganha em cinco unidades em cada um dá mais 30 unidades não é nada nem nada rapaziada ajuda para caramba vamos voltar lá para os variantes como eu disse para vocês no clássico aqui vamos olhar o clássico aqui nesse língua minguante mesma coisa ó esse aqui inclusive eu fiz isso ó eu conclui esse variante então você tem mais um aqui nesse outro aqui pelos polos opostos também é a mesma coisa nesse micro reinos aqui a mesma coisa vejam que todos eles eu conclui rapaziada nada nem nada aqui você já economizou 135 unidades vezes 4 daí 270 540 unidades economizadas nesse do outro é tem um cristal de três estrelas aí acho que não vale a pena beleza mas assim é uma dica que eu acho que pouca gente fala e vale super a pena no modo normal variante não tem isso né não vai ter essa colher de fechar mas acho muito importante especialmente para quem tá começando a conta que no início rapaziada 135 unidades é meio complicadinho quando você já tem uma conta legal com vários heróis você fazer na arena enfim é até mais rápido beleza vamos para a segunda parte do vídeo que eu quero mostrar outra coisa legal para vocês aqui é bom para a segunda parte aqui do vídeo vou deixar esse link aqui na descrição para vocês beleza se estiverem pelo pelo telefone tiver um problema aqui ó solicitar um site imóvel quando você abrir mesmo site né enfim vamos lá deixa eu virar a tela aqui que acho que vai ficar um pouco melhor para vocês verem aqui a essa esse site ele funciona melhor pelo computador na minha opinião mas dá para você ver legal rapaziada que você consegue montar a sua a sua profeficiência você monta salva depois você copia e o que eu acho legal nesse site é que por exemplo você pode clicar aqui ele te mostra o custo das unidades para você desbloquear deixa eu colocar assim acho que vai ficar melhor vai ficar melhor ó o custo que para você desbloquear essa unidade essa profeficiência só gastar dois daquele núcleo de pedra que a gente mostrou ali atrás e que os outros não precisa cara isso aqui facilita demais rapaziada por exemplo a suicidas para você desbloquear suicidas a parte do sangramento coragem líquida você gasta um núcleo daquele é carbonagem que custa 550 unidades vezes três então é muito caro mas aqui você consegue ter essa essa real dimensão é o que que muda na profeficiência enfim o site está em inglês mas dá para você entender se você tiver dificuldade pode colocar ali em cima era veneno perdão embaixo que é sangramento sabia que era mais caro você consegue traduzir enfim é e aqui você consegue desbloquear como para você tipo fazer uma organização das suas profeficiências então aqui é bem bacana para você poder analisar o custo de você a fazer as profeficiências deixar direitinho na sua conta beleza também tem defesa também tem aqui a parte de profeficiências enfim você consegue ver o custo para você desbloquear cada uma que você não tem isso no jogo você só consegue ver o custo conforme você desbloqueia me corrija se eu tiver falando besteira mas eu acho que não tem tá aqui ó quanto que custa as coisas cara bem bacana para você poder se organizar beleza vou deixar esse link aqui na descrição para facilitar para vocês e vou finalizar o vídeo aqui é fazendo uma menção honrosa ao ao vídeo do do mcl zinco o mcl zinco ele tem um vídeo cara bastante bastante completo com relação a isso de profeficiências vou deixar até ali já no salvo ali e aí 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 vou finalizar o vídeo aqui fazendo uma menção honrosa né com a missalizinhos que cara é um vídeozinho que sempre que eu quero que eu tô com dificuldades enfim que eu quero repensar que a minha a minha proeficiência eu sempre venho aqui nesse vídeo acho que é um dos melhores que tem aqui ó dicas como montar suas profeficiências vou deixar esse link aqui na descrição também é um vídeo que é um pouco longo mas enfim ele detalha cada profeficiência o que que ela faz o que que ela não faz dá algumas dicas é eu acho que é desnecessário eu fazer um outro vídeo falando sobre isso tendo em vista que o dele já já é bem completo nesse sentido então vou deixar o link aqui aproveita dar uma passada lá se você tá querendo remontar as suas profeficiências beleza e enfim rapaziada esse foi o vídeo de hoje né a gente alcançou aí a marca de 332 inscritos né enquanto eu tô gravando esse vídeo muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aí no canal eu pensei em fazer um vídeo com 100 inscritos com 200 mas quando eu vi já tinha 330 vocês são demais mesmo brigadão e simbora sempre tentando trazer um vídeo legal aqui pra entreter vocês especialmente fora de temporada que não tem aqueles vexames né deixa quieto se curtir o likezinho pra fortalecer e se inscreve pra dar aquela moral de sempre tudo de boa na vida de vocês e até o próximo vídeo é nóis tchau